Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês 5 motivos pra você assistir a série Riverdale. Riverdale foi uma série que foi lançada em janeiro de 2017 e sim, gente, eu demorei muito pra assistir porque foi uma série que na época bombou e todo mundo tava falando sobre isso e geralmente quando é assim não são séries que vão me agradar. Eu já tava decidida que eu não ia gostar da série porque pra mim era uma série muito adolescentezinha, muito clichê, então tipo, eu assisti só pra falar ah não, eu assisti o primeiro episódio e não gostei, porque não dá pra você falar que não gosto de uma coisa sem assistir, né? O que que aconteceu? Gostei da série, gente, logo no primeiro episódio eu fui pega assim, meu coração foi fisgado por essa série maravilhosa então se você ainda não conhece, se você ainda não assistiu ou se você quer convencer alguém a assistir nesse vídeo eu vou falar 5 motivos, as 5 melhores coisas da série. Muita gente não sabe, mas essa série na verdade é baseada na história de quadrinhos art comics eu não conhecia e eu fui pesquisar e gente, esse art comics é muito, muito, muito famoso aqui nos Estados Unidos é como se fosse uma versão da Turma da Mônica, só que americana, sabe? não é igual, os personagens não são parecidos, mas tem o mesmo sentimento pro americano que a Turma da Mônica tem pra gente sabe, a gente cresceu com aquela história e na verdade essa história de quadrinhos não é tão, mas tão, mas tão velha que ela tem mais de 70 anos, gente tem mais de 70 anos e só agora virou série a Turma da Mônica depois também teve uma versão mais adolescentezinha, mais bonitinha, que era mais teen, né? e em 2015 eles lançaram 9 edições dessas histórias em quadrinhos que era uma versão mais moderna pros jovens de hoje em dia gostarem e foi daí que eles tiraram a ideia de fazer adaptação pra série então tá, o que aconteceu? Comecei o primeiro episódio, né? aí começa a aparecer os adolescentes, tudo bonito, não sei o que, descolado e eu já comecei a pensar, ai gente, só mais uma série adolescente só as mesmas coisinhas de sempre, já não quero ver até que eles revelam o motivo principal da primeira temporada que é o assassinato, ou a morte, do Jason Blossom que é um dos jovens mais badalados da cidade ele faz parte da família Blossom a família Blossom é riquíssima, ela praticamente manda na cidade e aí por que que um adolescente bonito, rico, que tem todo um futuro pela frente ele inclusive era jogador de futebol, um dos melhores, o capitão do time por que que essa pessoa morreu do nada, gente? como assim? Foi assassinato? Ele se suicidou? O que que aconteceu? e aí que a série começa a ficar legal e começa a ficar emocionante você quer porque você quer assistir todos os episódios pra saber o que que vai acontecer, tipo, quem matou ele então é aí que entra o primeiro motivo pra você assistir essa série porque é uma série, gente, que não é clichê não é só aquela série adolescente que a gente tá acostumado em que tem a menininha, tem a vilã, tem o menino jogador de futebol também tem isso, mas também tem outras coisas além de ser uma série de romance, ser uma série adolescente também lida com muitos temas pesados lida com bullying, lida com racismo, lida com homofobia e também tem suspense, tem um pouquinho de terror agora na terceira temporada também tem fantasia, gente vocês tem noção do que que é isso? tipo, eles conseguiram mesclar em uma única série vários temas e vários tipos diferentes de séries e estilos e ficou maravilhoso sério, vocês tem que assistir porque é muito legal então o primeiro motivo é esse por mais que seja uma série adolescente com uma história mais ou menos parecida com o que a gente já conhece não é clichê e foge de todos os padrões que a gente conhece tá, comecei a assistir a série, não sei o que tava lá tentando descobrir quem que matou o fulaninho ou então por que que ele se matou e aí eu comecei a sentir uma pegada de Pretty Little Liars pra quem não sabe, Pretty Little Liars é uma série sobre um grupo de amigas e tal que uma delas morre, ninguém sabe porquê e eu era muito, muito, muito fã dessa série até mais ou menos a quarta temporada, gente porque chegou num momento que o mistério não era resolvido e aí você vai ficando angustiado, sabe? tipo, quatro temporadas são praticamente quatro anos de série e eles não resolviam o mistério da série e aí eu parei de assistir por causa disso acho que a série continuou até a sexta, sétima temporada, não sei e aí eu comecei a sentir isso em Riverdale e eu fiquei muito preocupada porque tipo, sério que eu vou assistir outra Pretty Little Liars? eu sei que tem muita gente que gosta e eu também gostava mas isso sempre me incomodou porque eu quero uma resolução, sabe? eu acho que uma série não pode se basear só em um mistério fica chato, fica maçante e isso não acontece em Riverdale a série não se baseia em um só mistério que vai manter a série todas as temporadas esse mistério é sim resolvido e esse era um dos meus maiores medos, né? deles ficarem prolongando essa coisa e aí na segunda temporada tem outro mistério e agora na terceira temporada tem outra coisa e são coisas diferentes não é sempre, ah, quem matou o fulano de tal? quem matou a outra pessoa? ficou muito legal e esse é o segundo motivo os mistérios são resolvidos e isso é muito bom o terceiro motivo é que os personagens quebram o clichêzão que a gente tá conhecendo a minha personagem preferida é a Betty Cooper eu sei que tem muita gente que sempre gosta dos vilões dos filmes, tipo assim, das meninas malvadas e não sei o que, se identifica mas eu sempre me identifico com as mocinhas, gente eu não dou conta eu sempre me identifico com elas só que o que me irrita nelas é que, tipo, elas são muito bobas elas são sempre, sei lá, as exploradas as meninas sofredoras enfim, isso não acontece em Riverdale que bom, que bom a Betty é como se fosse a mocinha da série ela usa rolas, ela é boazinha ela quer ajudar todo mundo só que ela não é otária ela era apaixonada na pessoa lá que eu não posso falar quem é mas aí a pessoa deu o pé na bunda dela você acha que ela ficou chorando? você acha que ela ficou esperando o menino gostar dela? não, ela seguiu pra próxima ela foi viver a vida dela e ela nunca deixa passar nada sabe, ela é o tipo de pessoa que ela vê o negócio errado ela cutuca aquele negocinho até achar o motivo ela é a minha personagem preferida justamente porque eu me identifico muito com ela e também tem o Jughead que é outro desses personagens principais que ele é a pessoa que narra a série então, tipo, ele é muito, muito, muito legal eu adoro o estilo dele e ele é como o Art, ele também quer fazer as coisas ele também quer resolver só que ele não quer ser bonzinho igual o Art ele quer resolver as coisas de outra forma então, tipo assim eu gosto muito, muito, muito do jeito como a série é contada ela é narrada pelo Jughead é como se fosse ele escrevendo uma coluna no jornal ou ele fazendo uma reportagem e é muito legal eu adoro série com narração e o último personagem que faltou falar na verdade vai entrar na razão número 4 pra você assistir que é o Girl Power a série é toda sobre Girl Power é o tempo todo, tipo, as meninas se provando as meninas fazendo coisas extraordinárias e uma das personagens que mais representa isso além da Betty é a Verônica a Verônica é outra dessas personagens principais e ela é obrigada a se mudar pra Riverdale porque o pai dela é um corrupto e ele foi preso e a mãe dela não tinha mais onde ficar e eles voltaram pra cidade onde a mãe dela cresceu ela, na verdade, era uma mean girl só que ela quis reinventar quando ela veio pra Riverdale então, tipo, ela meio que bota moral em todo mundo e ao mesmo tempo ela é sensata e ela é amiga e aí chega num ponto também que ela vira uma mulher empreendedora pra mim ela é uma mulher muito forte que representa muito essa coisa de Girl Power ela quer ela faz acontecer e ela consegue ah, ela é interpretada pela Camilla Mendes que tem os pais brasileiros então ela também fala português, gente olha isso, que legal Oi, tudo bem? Oi, oi, oi tudo bem? tudo bem? faltou o número 5 e o número 5, gente é que eu amo série adolescente eu sou apaixonada eu amo Gossip Girl eu amo 90210 eu amo Jane the Virgin ah, se vocês nunca assistiram essas séries assistam então Riverdale é mais uma série adolescente por mais que tenha os mistérios eles também são super amigos todo mundo namora todo mundo depois termina e continua amigo você fica pensando isso nunca seria real na vida real mas é mais uma série adolescente que tá aí, gente pra gente poder se deliciar e aproveitar e ainda bem que ela ainda tá na terceira temporada e agora na terceira temporada a série tá começando a dar uma reviravolta que eu não sei o que eles vão fazer com ela então se eu fosse você eu começaria a assistir talvez você esteja assistindo e já saiba do que vai acontecer mas eu tô meio chocada muito obrigada por terem assistido o vídeo comenta aqui embaixo se você já viu Riverdale se você gosta quais são as coisas que você mais gosta e converse os amiguinhos também aqui embaixo nos comentários a assistir, tá bom? então é isso tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau